Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi o processo de limpeza e de certa forma polimento do coletor do escapamento da minha moto. Eu vou mostrar todo o processo que eu fiz aqui pra vocês utilizando alguns produtos. Bom, o principal produto que eu utilizei pra limpar esse coletor foi o removedor de chuva ácida de vidros da Vonix. Esse produto ele faz um processo de remoção, de contaminação de ferro. Então toda aquela parte enferrujada, toda aquela craca que fica no coletor da tua moto esse produto ajuda a remover. Ele remove também muito da mancha que fica no coletor. Então eu utilizei esse produto porque ele remove essa sujeira, remove as manchas mas ao mesmo tempo ele não é tão forte quanto um decapante, por exemplo. O decapante é extremamente forte. Geralmente a galera que passa decapante acaba tendo que passar uma lixa também e fazer no polimento. E aí tem alguns detalhes que eu quero falar. Eu tava meio na correria, vocês vão ver que eu não utilizei potinho pra botar o produto dentro, né? Eu fui largando o produto no pincel mesmo e passando ele no coletor e eu também não tava com muito tempo pra remover o coletor. Porque pra remover o coletor da minha moto eu precisaria deslocar o radiador. E aí eu não tava com tempo pra fazer isso, tava meio na correria mesmo. O que que eu fiz então pra conseguir fazer com o coletor no lugar, ter um processo de qualidade sem respingar muito, cuidando no caso, né? as partes pintadas da moto. Bom, eu usei em um borrifador um outro produto que é o Detmol. Ele é basicamente um produto que serve pra limpeza pesada e ele é tipo um shampoo um pouco mais forte. Aí eu diluí ele em água, coloquei um shampoo neutro junto dele também e aí coloquei no borrifador. Aí o que que eu fazia? Em volta do coletor, nas partes plásticas, no motor mesmo, eu jogava o Detmol pra depois, quando eu viesse com o pincel e o produto no coletor, caso respingasse em alguma parte pintada, esse removedor de chuva ácida, ele não faria o processo ácido ali na pintura, né? E não ia manchar a pintura. Então eu fui fazendo isso, fui jogando o shampoo nas partes pintadas pra evitar que caso caísse, ele manchasse. E aí vocês vão ver que durante o processo também, eu não utilizei nenhuma ferramenta, nenhum material mais abrasivo, como esponja, como bombril, como até mesmo lixa. Porque quando tu utiliza esses produtos mais abrasivos, o que que acontece? Ele acaba mudando demais o material do coletor. Então volta muito fácil o amarelado, a mancha no coletor. E também fica com aquele aspecto de polido. E eu não gosto muito desse aspecto, eu prefiro um aspecto mais de ácido escovado. Que foi como ficou o resultado do coletor da minha moto, que vocês vão poder ver no final depois. E aí pra finalizar, eu utilizei um polidor de metais da Moders. Esse polidor de metais, ele não é aquele polidor que tu pega e passa numa chapa fosca e ele deixa brilhoso. Não, ele é um polidor pra cromo mesmo. Ele é pra tu passar num material que já está cromado, que é cromado, que tem um certo brilho, mas tá meio apagado. E aí ele realça esse brilho. Foi esse polidor que eu utilizei com microfibra. E aí vocês vão poder ver então aí como é que foi esse processo. Tchau. 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 Tchau.